Olá, chuchuzetes! Bem-vindos a mais um vídeo de Funko Pop aqui no canal e vamos já fazer a nossa dancinha da alegria porque hoje nós temos vídeo de recebidos de Funko Pop Ai meu Deus do céu, meu coração tá como? Tá igual a escola de samba, só no batuque, só no batuque Então se você gosta de Funko Pop, vem comigo não sai daí porque eu tenho certeza que você vai adorar esse unboxing de hoje Chuchuzetes, quem me mandou esse recebido aqui de Funko Pop foi a loja Pool Geek Store a nova parceira aqui do canal, eu estou muito feliz inclusive com essa nova parceria já quero deixar aqui o meu agradecimento, uma beijoca super especial para a galerinha da Pool Geek Store eles são incríveis, fantásticos, inclusive tem também cupom de desconto para os chuchuzetes sim, porque olha chuchuzetes, eu sempre falo para vocês, sempre falava aqui no canal que eu importava Funko Pop, mas eu não tenho importado mais porque está simplesmente impraticável e inviável a alta do dólar, a taxação absurda da Receita Federal, né? não está mais dando para importar então a gente tem que começar a comprar Funko Pop aqui no Brasil mesmo porque está valendo muito mais a pena ultimamente e a Pool Geek Store é uma excelente dica e opção de loja para você comprar o seu Funko Pop, tá? se você, assim como eu, preza o bom atendimento, a segurança, a qualidade e a originalidade dos pops a Pool Geek Store, ó, é uma ótima opção porque eles são show de bola, tem um atendimento super diferenciado eu tenho certeza que vocês vão amar e eu estou doida, confesso, porque aqui eu trabalho com verdade vocês sabem, né? eu não minto para vocês eu já abri, tá, chuzete? porque eu não aguentei, eu fiquei muito ansiosa então eu já abri, tá? já está tudo abertinho aqui mas eu vou compartilhar com vocês esse recebido que está super especial ah, antes que eu me esqueça, né? vou colocar aí na tela o cupom de desconto que é xuxu manias, tudo com letra maiúscula vou deixar também na descrição do vídeo o link da loja do pessoal da Pool Geek e vou deixar também o Instagram deles aí se vocês quiserem acompanhar para não perder nenhuma novidade, tá? olha, nós temos vou mostrar para você aqui a caixa nós temos três pops e um colecionável da Funko que se chama Soda que é um colecionável muito interessante que eu adoro inclusive eu tenho um só dele está até aqui na minha estante que é da Mulher Maravilha se eu pudesse eu teria todos mas vou tentar pelo menos ter os personagens que eu mais gosto do Soda porque é muito legal muito legal mesmo eu vou mostrar aqui por alto para vocês o que que veio e depois vou mostrar com todos os detalhes do jeitinho que vocês gostam, claro veio ai meu Deus, olha que lindo uma Soda da Malévola vocês sabem que eu amo Malévola eu fiquei super feliz agora de ter a Soda da Malévola sim, vem numa latinha para quem não conhece ainda esse colecionável da empresa Funko porque a empresa Funko ela não tem limite, né Xuzete ela não tem limite tudo que ela faz parece que é a coisa mais linda do mundo para gente que adora um colecionável, né e olha só que legal para você que não conhece ainda vem numa latinha parece uma latinha de refrigerante muito lindo depois eu vou abrir com mais detalhes para mostrar para vocês estou precisando inclusive de uma bancada aqui Xuzete, eu estou sem bancada vou ter que providenciar é ruim, não tenho onde colocar é, olha isso Xuzete um pop lindo maravilhoso da Mulher Maravilha que eu nem preciso dizer meu coração quase saiu pela boca né, porque eu amo Mulher Maravilha também, vocês sabem o pessoal da Pugique, né arrasaram um pop também que é muito especial para mim olha, é o pop da Tiana da princesa, né Tiana, da Disney e ele é de glitter para quem não sabe o pop regular da Tiana que é igualzinho a esse essa versão aqui é com glitter, né a única diferença é que tem glitter mas o pop dela regular que é igualzinho esse daqui está super raro eu tenho ele que eu comprei há muito tempo atrás graças a Deus porque hoje em dia se eu quisesse ter ficaria difícil porque está raro e caro pra caramba então eu achei bem legal a Funko lançar esse pop glitter da Tiana para quem está começando a coleção há pouco tempo e quer o pop da Tiana na sua coleção é uma opção legal porque não precisa pagar o absurdo do que está o pop regular dela e esse daqui que olha eu amei vocês sabem, né quem acompanha aqui já sabe que eu amo Vampiro Drácula enfim e esse pop daqui é do filme Drácula de Branstock que é o melhor filme pra mim na minha opinião é de Drácula, né que eu amo de paixão então eu fiquei super feliz também com esse pop aqui do Príncipe Vlad que é do filme Drácula de Branstock e vou mostrar eles com todos os detalhes pra vocês agora porque eu sei que vocês adoram, né e eu também adoro pegar, abrir ver os detalhezinhos ai, é muito bom só quem gosta muito de um Funko Pop é que sabe, né agora vamos ver esse pop da Tiana com detalhes esse pop glitter olha aqui, chuchuzete glitter dizendo que é um pop de glitter etiquetinha mostrando que ele é exclusivo da loja Boxlant frente da caixa número 149 lateral mostrando o desenho do pop e atrás mostrando a Wave que esse pop pertence parte de baixo da caixa porque tem alguns chuchuzetes que gostam de ver a parte de baixo nas descrições pop da Tiana fora da caixa ele é de glitter então ele tem glitter na roupinha na tiara dela também é igualzinho o pop regular a única diferença é que ele tem glitter normalmente vários pops das princesas não tem base embaixo quando vem com esse vestidinho tá vendo aí não tem a base as descrições do pop estão aqui embaixo da saia do vestido esse pop da Tiana é muito lindo eu sou suspeita eu amo as princesas e tem também o Navin que é o sapinho que também tá cheio de glitter todo cheio de glitter e na parte de baixo ele tem as descrições não sei se vai dar pra ver porque tá muito pequenininho mas as descrições estão aqui na parte de baixo também do sapinho do Navin muito bonitinho olha que graça ai meu Deus eu sou completamente apaixonada pelos princesas esse pop da Tiana tá incrível seguindo ainda no brilho vamos ver melhor esse pop da Mulher Maravilha que ele é Diamond ai meu Deus do céu eu sou suspeita tem pessoas que não gostam de pop Diamond eu adoro a etiquetinha dizendo que ele é Diamond dizendo que ele é de série especial também olha que lindo frente da caixa número 433 parte de cima da caixa lateral mostrando o desenho do pop e parte de trás mostrando todos os pops dessa Wave é uma Wave enorme tem vários pops lindos inclusive olha isso chuchuzete meu Deus do céu gigantesca essa Wave nova que a Funko lançou da Mulher Maravilha e aqui a parte de baixo que tem muitos chuchuzetes que gostam de ver as descrições olha que maravilhoso esse já veio com a base de acrílico costumo dizer que é sempre bom conferir para os chuchuzetes que estão começando a coleção agora se tiver furinho no pé tem base de acrílico ai procura na caixa no blister a base de acrílico para não perder tá porque eu mesmo no começo da coleção perdi algumas bases de acrílico porque não via e olha este pop que maravilhoso que divino eu sei que eu sou suspeita que eu amo a Mulher Maravilha mas esse pop tá maravilhoso olha isso olha esses detalhes da roupinha dela toda em glitter porque ele é diamond né o brinquinho também olha a tiara também tem o brilho que coisa linda e olha essa capa que linda maravilhosa eu tô completamente apaixonada nesse pop cara é difícil escolher um preferido da Mulher Maravilha mas esse daqui vou dizer já tá entre os preferidos porque tá muito lindo muito incrível e agora chegou a hora de conhecer melhor em detalhes esse pop do Príncipe Vlad ai meu Deus do céu meu coração tá batendo acelerado do filme Drácula de Branstock o número dele é o 1072 1072 né frente da caixa parte de cima da caixa lateral parte de trás mostrando todos os pops que a Funko lançou até o momento né a wave dele olha isso esse daqui tá muito show esse daqui eu vou querer também cara muito lindo que é ele de Drácula já né olha só então essa é a coleção e parte de baixo da caixa olha que massa que tá esse pop do Conde Vlad muito lindo e esse óculos que charme a bengalinha dele todos os detalhes igualzinho mesmo o personagem do filme muito show muito incrível dessa vez não temos base de acrílico no pé e os dizeres né os códigos estão no pé do pop não sei se dá pra vocês verem espero que sim porque é tudo muito pequenininho né e olha esse pop chuchuzete estou completamente apaixonada eu tinha muita vontade de ter um pop do filme né porque já falei pra vocês é o meu filme preferido de Drácula e eu tô muito feliz de ter esse pop na minha coleção olha que incrível tá muito muito lindo muito show e agora por último não menos especial de forma nenhuma vamos conhecer melhor essa soda da Malévola pra quem não conhece ainda esse tipo de colecionado que a Funko faz olha que gracinha parece uma latinha mesmo de refrigerante tá vendo aqui não abre nada é só de enfeite mesmo é só pra simular como se fosse uma latinha de refrigerante e olha que graça ah aqui tá dizendo a tiragem que eles fizeram né dessa soda foram 12.500 peças tá porque geralmente as sodas são edição limitada então essa daqui a Funko fez 12.500 peças e uma delas tá aqui comigo olha que alegria olha a latinha como é tão lindinha aqui mostra o desenho do colecionável que eu particularmente acho muito bonito eu gosto do colecionável da soda olha que graça ah e essa daqui pode ser que seja Chase porque sim também fizeram isso no soda também pode vir Chase não são todos os sodas que tem Chase só alguns e esse da Malévola é um deles tá que pode vir Chase também então olha essa é a latinha da soda por fora parte de baixo da lata com todas as descrições tá vendo os códigos e agora vamos abrir essa latinha tá lá por aqui ó e dentro vem num saquinho preto como se fosse um Mr. Mini tá vendo olha que legal Xuxuzete vou mostrar pra vocês também isso aqui ó todo soda vem com um cardzinho com a foto né do personagem olha que linda essa foto esse desenho da Malévola né e dizendo qual é a numeração do seu soda então no caso o meu soda é um de 10.500 tá vendo fizeram só 12.500 então o meu é um de 10.500 então sempre vem também com esse cardzinho dentro da lata e agora a gente vai abrir claro já falei pra vocês que eu já abri né não aguentei a ansiedade eu já abri infelizmente o meu não veio Chase mas não tem problema nenhum então vem num saquinho preto lacrado que eu já tinha aberto tá como se fosse um Mr. Mini e além disso ainda vem protegido também num plástico bolha tá bem legal isso também e olha que coisa mais linda mais cheia de graça a minha não veio Chase mas não tem o menor problema porque eu amei muito essa regular da Malévola olha que incrível que show chuchuzete muito muito maravilhosa né eu sou suspeita eu sei tudo da Malévola eu acho lindo e essa aqui olha é a Malévola a soda da Malévola olha que incrível aí aqui embaixo também a mesma coisa vem com os dizeres né os códigos tudo aqui embaixo né do pezinho e olha que amor agora eu vou mostrar pra vocês a proporção do tamanho a soda ela é um pouquinho maior que o Mr. Mini e é um pouco menor que o Marroquicand eu vou colocar pra vocês as três Malévolas que eu tenho pra vocês verem a proporção do tamanho é isso chuchuzetes a proporção do tamanho temos aqui olha o Mr. Mini que é um pouquinho menor temos a soda no meio tá vendo que é intermediária e uma Rock Candy pra vocês verem aí a proporção então a soda tem um tamanho bem legal porque é um pouquinho maior que o Mr. Mini e um pouquinho menor que a Rock Candy olha que lindo que ficou as três juntas cara merece ter uma foto né ah eu amei chuchuzete já tô doida pra saber a opinião de vocês sobre essa soda maravilhosa e esses são os pops do vídeo de hoje chuchuzetes que a loja Pugui que me mandou corre lá pra seguir eles no Instagram e aproveita também o cupom de desconto tá bom espero que vocês tenham gostado e deixa aí nos comentários porque vocês sabem que eu adoro saber a opinião de vocês já tô louca pra saber qual foi o pop que vocês mais gostaram né e tem a soda também me dá a opinião de vocês sobre a soda e o que vocês acharam tá bom uma beijoca bem grande da chuchu até o próximo vídeo e tchau tchau doodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodood